Se proteger do sol durante o verão é uma prioridade. Ainda mais para quem está na terceira idade, o uso do protetor solar é essencial. Pensando nisso, a UFPR TV conversou com uma especialista no assunto. Com a idade, o acúmulo da radiação na pele, da ação da radiação na pele, pode tornar mais suscetível a pessoa a desenvolver o câncer de pele. Então essa proteção deve ser durante a vida toda. Inclusive na idade mais avançada. Fique de olho na programação da UFPR TV, que tem outras dicas sobre o uso do protetor solar para todas as idades. A UFPR TV, que tem outras dicas sobre o uso do protetor solar para todas as idades. A UFPR TV, que tem outras dicas sobre o uso do protetor solar para todas as idades.